Bom, o meu setup fica dentro do meu quarto. Um projeto para o futuro é realmente ter uma sala, um quarto, especialmente para o setup, porque eu trabalho no computador, né, para gravar os vídeos também, porque é muito estranho, porque eu fico o dia inteiro aqui dentro do quarto, praticamente, porque eu trabalho durante o dia e à noite eu vou gravar vídeos, ou durante o horário de almoço, que é o que eu estou fazendo agora, e parece que eu não saio dentro do quarto. Isso é estranho, né? Mas enfim, eu quero mostrar aqui para vocês o teclado que eu recebi da Apple Maker. Esse aqui é o Apple Maker TH-SE, é uma nova versão do TH-80, na verdade, né? TH-80SE. Eu vou fazer vídeo para vocês, eu quero fazer um vídeo bem detalhado, um vídeo bem diferente, então talvez deva um pouquinho para sair, mas vai sair. Esse aqui é o controle que eu recebi da Thunder Robert. Eu não estava conseguindo pronunciar o nome deles, eu estava falando Thunder Robert. Então, da Thunder, vou falar só Thunder, que é melhor. A caixa é muito bonita, vou mostrar o controle com mais detalhes para vocês também. Bom, aqui também está o meu case do Nintendo Switch. Esse case aqui é da SKU e CEO. Vou deixar o link lá na descrição também. Esse case aqui, cara, é tipo a Apple dos cases de Nintendo. É esse nível, ele é muito bonito. Deixa eu mostrar para vocês. Nintendo Switch está até dentro e também fica melhor. Vou mostrar. Mas olha, cara, aqui tem uns espaços para você colocar o cartão SD. Ele é bem aveludado aqui, ó, para proteger o Nintendo Switch. Aí tem esse velcro aqui. Aí aqui está o Nintendo Switch. Junto desse case, esses grips aqui aumentam muito, melhora muito a pegada no Nintendo Switch. E eu gostei bastante. E aqui, veio alguns outros grips que você pode mudar. Então, curti bastante. Agora, indo para cá, é onde realmente começa o setup. Aqui está a softbox que eu comprei recentemente. A minha cadeira da Thunder. Essa aqui é a TGC12. Tenho ela há dois anos. Está inteiro. Comendo demais. Aqui está... Isso aqui é engraçado. Isso aqui eu coloco aquela iluminação ali da Ulanzi para poder iluminar meu rosto, quando eu gravo vídeos mostrando o rosto. Aí eu fiz essa improvisação aqui. Está funcionando. Aqui é a caixinha da Divun. Aí eu coloquei dentro esse Madara que eu ganhei da Multimistory Box. É uma caixa misteriosa de animes. Muito legal. A caixa do Apple Maker TH80 SE. Ali está a caixa da minha RTX 3060. A caixa do Nintendo Switch ali atrás também. Um emoji. Alguns buttons que eu ganhei lá da BGS. E aqui o controle. O controle. A caixa do... Do Fifine AmpliGame A6V. Que em breve vai ter vídeo dele. Aí, aqui o meu quadro. Vou deixar o link dele também na descrição. A caixinha da Divun, que é muito top. A caixa do meu Lanzu. Essa caixa aqui é incrível. Alguns mangás do Berserker, que eu sou muito fã. Esse aqui, no caso, está até lacrado, ó. Talvez vala algum dinheiro, né? Todo em português. Bem legal, né? Eu curto. Curto bastante. Essas plantinhas aqui de acute que minha irmãzinha fez pra mim. A caixa do EK68, que é esse outro teclado aqui. Eu fiz um unboxing dele. Um vídeo bem legal. A caixa do Dario A950. E todos esses itens que eu estou mostrando aqui é tudo item que eu ganhei. Então, bem legal isso aí, né, galera? O Divun, eu ganhei. O Apple Maker também. O Dario. Eu vou fazer um vídeo especialmente pra mostrar todos esses itens. Porque tá vindo mais itens. Então, eu quero fazer um vídeo especial entre todos os itens que eu já ganhei com parcerias. Aqui, essa luz, que é muito boa. O Dau Lanzu. A minha tá com a bateria viciada, cara. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Ela nem tá ligando. Ela acaba só funcionando na tomada, praticamente. Aqui esse suporte de headset, que eu ganhei da minha namorada. Outro Yakult, que minha irmãzinha fez. E aqui eu pego Bird. Aqui eu coloco o controle da Xbox. Essa caixinha com algumas ferramentas, estilete. O meu mouse, da Logitech. Ali é algumas coisinhas bagunças que eu coloco. E aqui é algumas ferramentas. Agora, aqui tá uma bagunça. A caixinha de som tá ali. Eu não tenho utilidade pra ela, porque eu tô usando a Divun. A Divun é muito boa, cara. Bom, agora, indo pra esse lado aqui e outros equipamentos de gravação. Eu também vou fazer um vídeo só mostrando os equipamentos de gravação. Fiquem tranquilos. Deixa eu trazer a iluminação pra cá. Essa softbox é incrível, cara. Bom, essa aqui é o meu equipamento de iluminação mais caro, que eu já comprei. Com baixa investimento, que é o bastão de LED RGB da Yungnu. Você consegue tá controlando o RGB por aqui. Eu gosto de deixar em azul, assim, fica bonito. E ele é incrível, cara. Além de ser muito forte. E tem a cor branca também, ó. Muito bom. Aqui o meu PC. Eu tô querendo trocar o gabinete. Aquele projeto do PC todo branco. Ainda tá de pé. Eu vou fazer isso esse ano. Vai ficar incrível. Mas por enquanto ele tá meio judiado, né? Agora, os itens que estão na minha mesa. Esse aqui é o Ampli Game. Os vídeos, atualmente, eu tô gravando com ele. Eu tô gostando muito da qualidade de som. O Divun, dito Plus. Tá carregando aqui. Então, tá no cabo. Mas que eu curto bastante. É um dos itens que eu mais gosto aqui no setup. É muito bonitinho. O som dele é muito alto. E, cara, é um baita item pra deixar o setup bonito. Essa plantinha aqui que eu roubei lá da sala. Era da minha mãe, mas eu roubei. O meu mouse. Vocês já viram ele por aqui. Esse aqui é o Lanzo Atlantis. Na minha opinião, um dos melhores mouses. O nosso monitor portátil da Uperfect Monitor. Monitor incrível, cara. 4K. E jogar nele. Assistir série. Ou assistir enquanto joga. Ou vice-versa. É muito legal. Aqui o meu teclado, né? Esse aqui é o teclado que eu tô usando atualmente. Mas, em breve, vai ser aquele roxo que eu mostrei. O TH80SE. Esse aqui é o EK68. O teclado muito bom. Sem fio. Sem palavras pra esse teclado. Ele é completo. Agora, esse outro controle aqui. O Thunder. Que eu costumo deixar ele aqui, ó. No Backbird. Eu deixo aqui. Aí, eu acho que fica bonitinho os dois controles. Um do lado do outro. Mas, outro controle. Muito bom. Ele custa, em média, 300 reais. E, em breve, vai ter vídeo dele também, tá? Agora, esse mouse aqui. Que é o Dareu A950. Tem vídeo dele aqui também. Outro mouse bem legal. Vem com essa base que dá todo um estilo diferente pro mouse. E eu curto bastante ele. Mas, enfim, galera. Esse aqui foi o vídeo mostrando as atualizações do meu setup. Tem o monitor LG Ultra Gear de 27 polegadas também. A lightbar. Todos os itens vão estar na descrição, tá? Pra vocês queiram comprar. A minha mesa, pra quem quer saber da Flexform, vou deixar o link lá também. Mas, eu já tô querendo mudar essa mesa. Colocar um tampo branco ou, se não, comprar outra mesa. Mas, esse aqui é o meu setup. É um vídeo mais pra mostrar a atualização. Um vídeo bem mais simples. Eu acho que vídeos assim são legais de ver. Aqueles vídeos que você viram ao almoço, sabe? Mas, enfim. Eu tô curtindo muito meu setup. Ele tá quase do jeito que eu quero. Faltam algumas coisinhas. Mas, tamo chegando lá, galera. O setup gamer dos sonhos. E eu vou montar o setup branco, hein? Mas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vale lembrar que eu tenho um clube de ofertas lá no Telegram onde eu posto promoções. Convido todos vocês a entrarem lá. E também, seguirem eu nas outras redes sociais. Principalmente no Instagram que eu sempre mostro os bastidores, mostro alguma curiosidade, alguma coisa engraçada que acontece no meu dia. Muito obrigado, galera. Eu vou focar aqui no YouTube, vou trazer mais vídeos, tô com bastantes ideias e eu acho que vocês vão curtir muito. Mas, muito obrigado e eu vejo vocês na próxima. Tchau! Tchau!